Bem parada da pão, meu irmão. Olha o jeito que essa relux ficou, ó. E o cara tá lá no carro, tá ruim, a coroa. Acho que ele passou, foi mal, sabia que eu mei uma mão pra lá. Prontal a batida aqui, rapaz. A cabeça, a pala é da estoura. Tchau. 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 Tchau.